Essa é especialmente dedicada às minhas duas putas favoritas Mary Joana Mary Mary Joana, what's up? Mary 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 Vanas 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 Curvas bitch me deixam sair um tipo de fish São pelos de todo nível e eu sempre peço bitch Mary 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 Joana, 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 Joana É muita escura aqui mas eu prefiro Mary Joana E eu nem me preocupo em que eu venho nas tuas patas Mary 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 I love my bitch Se eu fero uma beleza e eu achar um charão de niche Joana, 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 até na rua ela opera Eu divido as ginga dela, eu me chamo Lesliano Pereira Pra mim bastam Tuas pangas Desde que sejam Mary Joana Pois elas me deixam fly Ninguém nem preciso ir paraquedas Caio a queda livre ainda assim eu quero elas Yeah Mary 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 Joana, 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 Joana Joana Tuas bitch me deixam fly um tipo de fish São pelos de todo nível e eu sempre peço bitch Yeah Mary 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 Marry Joana, 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 Joana É muita escura aqui mas eu prefiro Mary Flora Eu nem me preocupo e tenho apenas duas pangas Nigga My chick is bad Lá do meu Jay Ninguém podem crer Podem crer Eu não quero saber Ninguém manda o fuck pro que vão dizer Yeah Peros de outro nível Só elas me proporcionam Como elas não há Elas sabem como estandes funcionam Mary 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 Cada dia tenho uma incerteza Me refiro a ti Quando falo da minha deusa grega Joana, Joana Ela vai e vem Não é fiel a mim mas é o meu dick que eu vencei Yeah Mary 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 Marry Joana, 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 Joana Duas bitch me deixam fly um tipo de fish São pelos de todo nível e eu sempre peço bitch Yeah Mary 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 Marry Joana, Joana, Joana Joana Muitas por aqui mas eu prefiro Mary Flora Joana, Joana Não se preocupem ser apenas duas bancas Yeah